Aio e o Zá, quando fizeram a arca, o carro novo pra arca, o problema não tá no novo. Até porque Deus aceita modernidade. E o que Deus não aceita é mundanismo. Só que Deus falou que era pra carregar no ombro. Era pra carregar onde? No ombro. Aí o Aio e o Zá, pastor Eliezer Gonçalves, faz um carro novo, põe a arca em cima, coloca outra vírgula. Sabe quem foi o primeiro a fazer o carro pra arca? Os filhos de Deus. Não é quem? É. A derrota de um crente, de uma igreja, de uma congregação, de um pastor, tá aqui. Quando ele começa a achar que precisa fazer o que os filisteus fizeram pra dar certo. A gente precisa de música de filisteu, irmão? Nossos hinos são bons. Nossos hinos falam da eternidade. Nossos hinos falam da santidade. Sabe onde começou a decadência? A decadência é quando a gente começou a achar que tinha que fazer o que os filisteus fazem pra dar certo. Aí a gente quer tocar a música que os filisteus tocam. Quer dançar a dança que os filisteus dançam. Quer ouvir a mensagem que os filisteus ouvem. Só que Deus te trouxe aqui hoje pra te lembrar. Lembra do que eu te falei lá atrás. Eu disse que era no ombro. Eu disse que tinha peso. Eu disse que tinha responsabilidade. Eu disse que tinha cruz. Eu disse que não era fácil. Eu disse que aceitava a modernidade, mas não aceitava o mundanismo. Quando eu te chamei, eu não aliviei. Eu não te enganei. Quando eu te chamei, eu te avisei. É pesado. É difícil. Quando eu te chamei, eu não te enganei. Eu falei pra você que ia ter lágrima. Que ia ter sofrimento. Que ia ter angústia. Que ia ter peso no caminho. E Deus tá te trazendo aqui essa noite pra te dizer uma coisa. Lembra do que eu te falei lá atrás.